A paz do Senhor Jesus, antes de louvar o Senhor nosso Deus, eu quero deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, encontra-se aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 que diz assim a palavra do Senhor, não há santo como o Senhor, e porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Meu Deus, meu Deus, não há outro como o Senhor, igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há. E outro igual não há, e outro igual não há. O que adianta ter nas mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? E a sua volta a bons aromas e não respirar? O que adianta ter ouvido e não se movimentar? O meu Deus, se movimentar o som da adoração, é muito forte o toque das suas mãos, e quem nasceu os ouvidos para me escutar? O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que veio ao silêncio estará. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, se o ar de voz de fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, balde que cair, profetas de mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar, que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual ao mar. Meu Deus, meu Deus, igual a Ti não há, Senhor, só Tu és Deus. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Eu só volto a bons aromas e não respirar. Receber onde Deus por enquanto está. O meu Deus, se movimenta o som da adoração, é muito forte o toque de Suas mãos, inclina Seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se Ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que veio ao silêncio estar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, suas mãos de fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, balde que cair, profetas de mentira irão se dobrar, irão reconhecer, irão me confessar, que só há Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, suas mãos de fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, que só há Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. 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 Não há. Não há. Só Deus é Deus. Amém.